As leis têm muitos desafios, umas serem aprovadas, outras serem assimiladas e cumpridas. Você falou sobre a tolerância religiosa, o senhor se recorda que ano passado, os senhores, os secretários e subsecretários, desculpa não me remeti ao subsecretário, nós tivemos na Baixada Fluminense uma série de ataques a templos religiosos na sua grande maioria de templos de matriz africana. E aí foi feito, na Assembleia Legislativa do Estado, uma lei que foi aprovada, que foi acionada pelo governador do Estado, em que as delegacias ficam obrigadas a registrar o crime de intolerância religiosa, porque, anterior a isso, sem algum tempo religioso, não só de matriz africana, apesar de uma parte serem atentados em tempos de matriz africana, e a pessoas também com indumentárias da religião que confessam, o funcionário público é obrigado a registrar isso nas delegacias, nas distritais, como intolerância religiosa, é a lei 7.855, que foi sancionada esse ano, ela foi feita ano passado e sancionada esse ano, para 2018. Não só de matriz africana, por exemplo, se uma pessoa tiver com uma indumentária, com uma roupa, um roupão, e for mal atendido, por exemplo, em um estabelecimento de saúde, ela também pode recorrer a esse registro, para que tenha o seu direito de registro de intolerância, e também para que o Instituto de Segurança Pública possa mapear onde estão acontecendo esses casos. E só para a gente finalizar, tem uma outra que é muito legal, que na verdade eu ia falar sobre ela hoje, mas já que puxou a questão da intolerância religiosa, foi uma lei que brotou aqui da Baixada Fluminense.